Eu preciso fazer reunião com o meu cliente? Galera, se você tem essa dúvida também sobre se você precisa ou não fazer reunião com o cliente, fica comigo até o final que você vai entender se é importante ou se não é fazer uma reunião prévia com o seu cliente, certo? Então vamos para o conteúdo, mas depois da vinheta. Reunião com o cliente, isso é importante? Não é importante? É algo superficial? Devo passar todos os detalhes da reunião? Vamos lá então. Galera, na minha opinião e na opinião da grande maioria, fazer reunião com o cliente é muito importante, porque é na reunião que você vai acertar alguns pontos onde você não consegue passar por WhatsApp, você não consegue passar muitas vezes por uma mensagem, né? Então assim, é muito importante que vocês façam uma reunião com o cliente, seja ela via Skype, reunião online, videoconferência, ou seja ela uma reunião presencial, tá? Então é muito importante, porque na reunião você vai passar todos os detalhes e você vai poder mostrar o seu trabalho como que é o resultado final e evitar o problema do cliente não gostar do que você entregar. Porque se você vai no escuro fazer o trabalho e, meu, chega lá, tal, faz o trabalho, tal, o seu cliente não conhece, não viu nada seu e quando você entrega não está de acordo, muitas vezes não tem como corrigir, né? E tudo isso pode ser acertado na hora da reunião, né? Então assim, se você fizer a reunião prévia e mostrar, falar, ó, eu trabalho dessa maneira, esse é o trabalho que eu entrego. O cliente aceitar, meu, fechou, está tudo certo. O que ele vai esperar de você é aquilo que você vai entregar, entendeu? Então não tem nenhum problema. Por isso eu digo para vocês que sim, é importante que vocês façam a reunião com o seu cliente, seja ela via Skype, videoconferência, ou seja ela presencial, certo? Então, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal aqui que é muito importante, galera. Vamos atingir a meta de mil inscritos, tá bom? Já estamos quase metade ali, quase 50% dessa meta, então, meu, vamos, vamos, vamos acelerar que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Tanto vocês me ajudando quanto eu produzindo conteúdo para vocês, a gente vai atingir essa meta de mil inscritos, tá bom? Não esquece de comentar também, que é muito importante eu saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Manda aí para todos os seus amigos que estão iniciando na fotografia ou que são consumidores de fotografia para eles entenderem que sim, é importante você separar um tempo para fazer uma reunião com o seu cliente e se você for o cliente da fotografia, é importante que você separe um tempo para fazer uma reunião com o fornecedor, com o fotógrafo ou com a fotógrafa, certo? Então, vamos que vamos. Ah, eu vou deixar aqui também um vídeo onde vai complementar o conhecimento de vocês sobre fotografia, que é muito importante, que está aqui no canal. Vou deixar aqui do lado para vocês assistirem, certo? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É nóis! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho